O furto aconteceu no bairro Passagem. A dona de casa teve um micro-ondas, um botijão, uma bicicleta e uma caixa de ferramentas levadas. O ladrão era o próprio sobrinho dela e, de acordo com a dona de casa, não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele já roubou micro-ondas, forno elétrico, televisão, mas tudo já foi recuperado, né? Agora foi a caixa de ferramentas, roupas, tudo que ele veja assim ele vai passar na mão. O micro-ondas, que ainda nem está pago, foi vendido por 10 reais. Os receptores, pessoas da comunidade que compraram os produtos furtados, também foram encaminhados para a delegacia. O crime de receptação, a pena dele é mais grave do que o crime de furto. Então, geralmente, quem compra são pessoas anônimas, que não tem passagem pela polícia, mas se aproveitando o fato de comprar produtos relativamente caros, por preço abaixo do mercado, tendo que se aproveitar desse fato. O que gera cada vez mais furto e cada vez mais aumenta a criminalidade naquela região. A polícia alerta a população para que fique atenta na hora de comprar produtos com preço abaixo do mercado. E sempre denuncie esse tipo de ação. O importante para acabar até com furto, até com esse tipo de crime próximo à sua comunidade que mora, é não fazer esse tipo de atitude. Até porque a cadeia é maior do que aquele que furta.